Boa tarde, internautas da Docton TV, que nos acompanham pelas redes sociais. Neste domingo vai ter uma live beneficente em prol do núcleo, que vai acontecer durante a 13ª edição da Feijoada do Catitu. O Nathan Vieira vai ser um dos músicos que vai participar da live, né Nathan? Pedia contar pra gente como é que vai ser, vários outros músicos também vão participar, né? É, tá mais legal a proposta, né? Que ano passado eu já comecei a fazer, né Débora? Esse tipo de coisa, o jeito que tem jeito de ajudar a gente que tá tocando, né? Tem como aglomerar as pessoas no evento, igual todo ano o Catitu sempre tem esse maior carinho, né? De juntar, acaba virando um caratinguense ausente, sem ser o caratinguense ausente, essa feijoada, né? E sempre é solidário, sempre é pra beneficiar aí o núcleo. Então eu juntei uns amigos, assim, chamei uma turma que também tem esse espírito de ajudar e tudo. E a gente tá fazendo essa live amanhã, amanhã não, domingo, né? Dia 18, ao meio-dia, no meu canal do YouTube, que é Nathan Vieira Underline Oficial. Então assim, você vai lá no núcleo, a feijoada é drive-thru, você leva a feijoada pra casa e já sintoniza lá no YouTube pra comer, curtindo um som legal, vários estilos, assim, uma turma bem eclética, sabe? E tá bem legal, acho que vai agradar geral todo mundo, assim. Queria falar, Débora, assim, um pouco, quem são as pessoas, né? Que vão estar. Lógico que eu vou estar, né, fazendo o início aí, tô meio que de anfitrião da farra aí, né? Mas vai estar lá a Ana Lígia, o Betinho Antonieto, o Beto de Souza, o Elton Batista, o Cabeto, um projeto sensacional do Cabeto, fez questão, tá lá em BH e mandou. A Duda Dávila, que é uma revelação, assim, minha canta muito, toca, vai ver que legal que é. A Ellen Kelly, já esteve aqui na DocTV várias vezes, né? Ela é criança, fez 15 anos agora, quase uma criança, né? E canta muito, sertanejo, assim. O Eronio Mendonça, maestro, meu parceiro do trem de Minas. O Jimmy Dias, tocando um negócio inusitado, né? Todo mundo tá acostumado a ver o Jimmy tocando, certamente, ele vai tocar um pop rock. As meninas do LC Duo, né? A Luísa e a Camila. E a galera do Rock'n'Roll, que é a Ancles Band e o Nathalvieiro. A gente vai estar lá, queria muito convidar vocês pra participar com a gente. E participar mesmo, sendo solidário, né? Ajuda o núcleo, leva a feijoada pra casa, vai saborear com a família. Vai ser um momento de estar com a família junto, né? Mas ouvindo um som legal, de qualidade, com a live maneiro. Tá bem legal a participação da turma, assim. E eu quero convidar vocês. No meu canal do YouTube, domingo, meio-dia. O canal é Natan Vieira, underline, oficial, no YouTube. Gente, então, domingo já tem uma programação excelente aí, solidária. Vamos ajudar o núcleo e curtir uma live beneficente, maravilhosa, com todos esses músicos de Caratinga. Continue ligado na Docton TV com você a qualquer hora, em qualquer lugar.